Alerta povo Em um abrir e fechar de olhos Nós estaremos na mansão celestial E gozaremos do banquete do Senhor Todos os remidos que no céu estiverem lá Lá não há pranto, tristezas nem dores As minhas lágrimas Jesus já enxugou E só se ouve glória a Deus e aleluia Depois da festa do banquete do Senhor Em um abrir e fechar de olhos Nós estaremos na mansão celestial E gozaremos do banquete do Senhor Todos os remidos que no céu estiverem lá Na cidade onde os crentes vão morar Está o rio claro como um cristal Do outro lado está a árvore da vida Dando seu fruto para nos alimentar Em um abrir e fechar de olhos Nós estaremos na mansão celestial E gozaremos do banquete do Senhor Todos os remidos que no céu estiverem lá E gozaremos do banquete do Senhor